Vamos, Leão! Tá aqui pra mais, hein, gente! A gente tem parte disso, hein? Temos coisa boa esperando lá na frente! Pessoal, rapidinho! Tava no hotel, tava pensando o que falar pra vocês. Eu não sei se alguém sobrou no meu ouvido ou o quê, e veio com a imagem, e o cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas ele não chegará até ti. Seus anjos darão a ordem a teu respeito para que guardarem os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece o teu pé em pedra. Essa é a palavra que eu tive. Essa é a palavra, a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Obrigado! Uma coisinha só! Uma coisinha só! Cada um aqui já escreveu a sua história! Outros estão começando a escrever! E é jogo assim que a gente escreve, com caneta de ouro! не constante! nokia já! Não sei se bem! Não sei a senhora você me faima, por favor! Vou te dar um bom dinheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL